Música Igreja Universal do Reino de Deus não poderá implantar estacionamento em área tumbada de Belo Horizonte O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, deferiu tutela cautelar requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais para advertir a Igreja Universal de se abster de implantar estacionamento de veículos em uma área tumbada de Belo Horizonte que está sob litígio no âmbito de ação civil pública O Ministério Público questionou a demolição realizada pela Universal sem prévia autorização de imóveis que, em virtude do valor histórico e cultural, eram protegidos pelo poder público e depois foram classificados como patrimônios tombados No STJ, o ministro Sérgio Cuquina, ao conceder o pedido de urgência feito pelo MP determinou que a Universal se abstenha de implantar o estacionamento para o uso dos fiéis De acordo com o magistrado, o eventual descuido no uso da área pelas centenas de pessoas que estacionassem os veículos no local traria a potencial possibilidade de danificar os bens remanescentes da demolição ordenada pela instituição Caso a decisão seja descumprida, o ministro Sérgio Cuquina advertiu à instituição religiosa sobre a possibilidade de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de multa de até 20% do valor da causa, como prevê o Código de Processo Civil de 2015 A decisão cautelar vale para o curso da ação até que a primeira turma do STJ julgue um agravo interno cujo objetivo é a ação civil pública, na qual o Ministério Público questionou a demolição empreendida pela Universal Legenda Adriana Zanotto